Rimas Alegres, de Ana Lima Pimentel. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Rimas Alegres, de Ana Lima Pimentel. Torme minha alma sorrindo, dá esperança no regaço, E sonha que estão fugindo pelo doce azul do espaço, Suas crenças perfumosas, como pétalas de rosas. Não vês dos sonhos na calma desabrocharem meus versos? Eles são as flores da alma, da lira sutis dispersos. Quero embalar-te os ouvidos nestes arpejos queridos. Nunca sofri de sabores, não sei se existe amargura. Passo uma vida de flores, de moça a vida mais pura. Me alente o canto das rimas, com teu sorriso me animas. Leio o futuro ridente, na cor dos olhares teus, E sei dizer docemente todos os dias, meu Deus. Fazei permanente a origem dos róseos sonhos da Virgem. Cerca-me o zelo paterno, tenho as maternas carícias, Do lar ao aconchego terno, canto venturas delícias. São tão famosos e tantos, de minha vida os encantos. Creio nas louras quimeras, filhas diletas do amor, Minhas gentis primaveras, da adolescência na flor. Não me mentem enganosas, sim, me sorriem de tosas. Estas estrofes singelas não pensem ser ilusão, São elas todas estrelas do céu do meu coração, Primor que a vida matiza e o meu viver sintetiza. Fim do poema Gravado por Vicente, Belo Horizonte, 2009 Gravado por Vicente, Belo Horizonte, 2009